Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo para o Almeirense falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like e compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever dá aquele like e compartilhar, comenta também que é importante, esqueci de falar mas se você quiser ajudar o canal, tem um pico aí na tela ou também na descrição do vídeo caso prefira, tem um Valeu Demais no YouTube, que é aquele coração com cifrão o qual você clica e tem várias opções para ajudar o canal Muito obrigado a todos que ajudam, que veem os vídeos, que compartilham, dão like, comentam, mandam pico, mandam fazer o Demais Muito obrigado Rapaziada, a gente está pedindo reforço para o Palmeiras e aí o palmeirasonline.com está divulgando aqui 4 nomes do Palmeiras que podem chegar para o Palmeiras Então eu vou falar um por um aqui o que eu acho Vamos ver se realmente isso procede ou não Se pode ser fake news ou não Porque sabe como é que é, no futebol tem um monte de fake news Os caras ficam ventilando o nome e geralmente nunca chega O Palmeiras, então, é campeão em fazer isso Os caras, ah, vai vir fulano, não vem Não aparece O único que eu lembro aí, que parece que ficou falando bastante e acabou vindo foi o Flaco Lopes, porque o resto, de 30 veio um Mas vamos lá Lorenzo Faravelli Meio campista Lorenzo Faravelli, independente do Del Valle É um dos atletas que chama a atenção dos cartolas 29 anos, é um destaque da equipe, mostra capacidade de armação Considerada boa opção Na verdade, esse cara é bom de bola, pelo que consta Um bom meio campo Mas eu acho difícil, pela filosofia que o Palmeiras tem, que o cara tem 29 anos Ah, não sei se mudou, né? E, ah, eu não sei se caiu na realidade e mostrou que não adianta ver só jogador novo Tem que ter jogador experiente também, pro agora, né? Pro instante, pra aquele momento Pra acertar o negócio ali Porque só moleque novo, pra ver quando que vai vingar A gente não vinga nunca Essa que é a verdade A gente tem que ter jogadores pra dar suporte aí, com experiência Pra fazer o hoje do time Então, esse seria um bom nome pra contratar Com certeza Não adianta pagar caro também Não compensa com 29 anos Deve ser aqueles jogadores que assinar contrato Porque já tá livre Mas é um bom nome Outro jogador, esse Eles tão falando que Já até fiz um vídeo aqui Que é o alemão, né? Destaque do Internacional Atacante alemão também virou alvo do Verdão Para 2023 Segundo o jornalista Tiger Junk A empresária iniciou A aproximação com o presidente do Clube Gaúcho Para entender a situação do jogador A empresária que fala é a Leila Pereira, né? Chamou o cara lá Perguntou dele e tudo Mas ele, a princípio, não quer sair do Inter O salário dele lá Parece que no Inter é 200 mil 200 mil O Palmeiras paga tranquilo Até mais Tão dobro que isso E o cara fica feliz Mas é aquele negócio, né? Daí o cara vem Vamos lá O cara vem para o Palmeiras Ah, você vai ganhar 400 mil Que seja Vem feliz com 400 mil Só que ele chega no Palmeiras E vê os caras lá ganhando um milhão 800 mil 700 mil Ele já vai É o que aconteceu com o Scarpa É o que aconteceu com o Scarpa O Scarpa se ganhava para esses 400 pau E pedia um aumento salarial lá Que o Rony ganhava mais O Veio ganhava muito mais O Dudu ganha muito mais E não valorizava do jeito que ele queria Vazou Arrumou um contrato para a Europa E sumiu É isso que aconteceu Então tem que tomar cuidado Agora, esse atacante alemão Será que ele é tão bom assim? Eu vi uma entrevista do Mano Nenês Diz que ele já está com mais dificuldade No jogo Porque a galera começou a marcar ele, né? Porque quando ninguém o conhecia E é sempre assim Ninguém conhecia Ele fazia o que queria Jogava o dia que queria Aí agora o zagueiro começa a cuidar, né? Ver como é que ele joga Qual é o ponto forte dele Qual é o ponto fraco Qual é a jogada dele Como é que vai marcar ele com mais eficiência E aí ele já está tendo mais dificuldade Então ele tem que se adaptar E ser mais criativo Eu, sinceramente Dependendo do valor Muito caro Eu não traria Se fosse para comprar Eu não traria Se fosse fosse de graça Esse fosse fosse de graça Outro jogador Filipe Luiz O lateral esquerdo do Flamengo É estranho, né? Por aquilo que a gente já sabe Ele é bem medalhão Já está bem velho Já está em final de carreira Já não acabou a carreira Então é estranho Que o Palmeiras Vai contratar o Filipe Luiz Que já está fazendo até curso Para treinador na CBF Pelo que eu vi aí Então o nome mais distante no momento Tem contrato com o Flamengo até dezembro E a renovação é ainda uma incógnita Existe certo pessimismo Pela possibilidade de chegar para o jogador Principalmente pela possibilidade De retorno ao futebol europeu Não, o futebol europeu também não vai voltar Que time que vai contratar aí? Então está caindo o futebol europeu, né? Está caindo Porque esse tempo atrás estava lá Se você olhar bem Tem um jogador bem De idade avançada no europeu ainda, né? Parece que está mudando um pouco lá É questão de grana mesmo Com certeza Ou porque não está tendo a reposição, né? Qualidade Tem isso também Matheus Bidu Destaque do Cruzeiro do Brasileiro Um lateral esquerdo Matheus Bidu É um dos nomes discutidos Pela diretoria do Palmeiras Corinthians Santos Também buscar informações Mas nada de forma oficial É jogador do Guarani Emprestado ao time mineiro O cara jogou Série B, velho Mano Da onde que surgiu o Matheus Bidu? Ele já tinha um histórico Anterior aí De bom jogador Ter jogado bem A vez foi estar Uma fase ali Encaixou No time Isso não quer dizer Que ele vai chegar no Palmeiras E vai jogar Ainda mais vindo da Série B É só olhar o Breno Lopes O que o Breno Lopes É no Palmeiras? Um banco Um reserva ali Para quebrar o galho No final ali Por causa do aspecto físico Para marcar Para dar Para correria Mas não é Esse jogador decepcionado É muito fraco Deu para nós Deu para nós Uma libertadores Uma cabeçada E esse E o Faravelli Para mim já é interessante Vamos ver Quem sabe Só o tempo dirá Se é verdade ou não Valeu Até mais